Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo Fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso, eu sei Eu serei pra você Porque não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olho, beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Escondeu É quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso, eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito E grito Olha, eu vejo o partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Escondeu Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura E digo Onde estará a rainha E aí Onde estará a rainha E aí Onde estará a rainha Obrigado.